Eu dava o seu colégio no ano de 2017 e a nossa toma e decisão não cabe para segurar parte de manter edificio no governo, entre um edificio que torta uma decisão para buscar uma localidade nova para mover o seu colégio e para concentrar um centro de overreis. Então, eu dava que inclui edificios no governo, onde se usa o que não tem sempre mantendo, por exemplo, a vizinha de doutor, outro edificio no casa que tem rive e isla com a propriedade do governo. O cambio de pressuposto, o cambio de pressuposto de 2017, também não se aloca a fundo para a do uma vena-overheidsgebou-en-opdrá. Para fazer estudos aqui, eu vou recomendar para o governo, que eu tenho que pedir o bostoscolegio para que eu tenha um pouco de rescrito em lei de mei, juni de 2017. E, por isso, eu vou deixar a informação e a banda que eu vou fazer.